Conforme prometido, no vídeo de hoje eu farei a resenha do quarto, quinto e sexto capítulo do livro O Privilégio de Ser Mulher. Eu não quero fazer vocês perderem tempo, então para otimizar o máximo esse vídeo, vamos direto para o quarto capítulo, que se chama Mulher, o Sexo Privilegiado. Nele, a autora vai falar sobre a tal fraqueza feminina. Ela vai dizer que, além da força física, nós também somos mais frágeis que os homens no que diz respeito às emoções. A gente costuma ser mais romântica, mais instintiva, mais emotiva, mais sentimental. E isso pode acabar nos levando para o mal, porque pode fazer a gente cair em egocentrismo, em ilusões, em sentimentalismo. Mas, por outro lado, quando a mulher é muito bem orientada, essa característica dela pode fazer ela se tornar mais sensível ao ar de Deus. Para a autora, a fraqueza da mulher não deve ser isso de forma negativa, na verdade, ao contrário. Ela diz que a fraqueza da mulher reflete a sua delicadeza, beleza e preciosidade. Ela faz uma comparação, que eu acho fantástica, dizendo que a mulher pode ser comparada a um jogo de porcelanas, que é valioso, belo, frágil e deve ser manuseado com mais delicadeza. Se esse jogo fosse fabricado com ferro, por exemplo, poderia ser tratado de forma um pouco mais bruta, sem se despedaçar tão fácil. Ela ainda diz que essa beleza e delicadeza das mulheres exercem uma forte influência sobre os homens. Mas ela deixa um alerta. Essa influência nunca pode ser egoísta, almejando sedução sexual. Porque isso nos levaria a nossa própria destruição e condenação, como é o caso das meretrizes. Alice diz que, antes de tudo, homem e mulher devem estar a serviço de Deus. Assim, o homem cumprirá o seu papel de orientar a mulher, e a mulher, por sua vez, cumprirá o seu papel de aprimorar a afetividade no homem. Assim, ambos estarão em conformidade com o plano de Deus, que é a complementaridade entre os sexos. E vamos para o quinto capítulo, que se chama A Transfiguração da Fraqueza, a Encarnação. Como o próprio nome propõe, a autora vai falar sobre aquele que, em toda sua perfeição, poder e glória, se fez fraco. Encarnou, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, e morreu da pior forma por criaturas pecadoras. Alice diz que, do ponto de vista espiritual, não deveríamos achar ruim ser chamadas de sexo frágil. Afinal, Paulo diz nas escrituras, quando sou fraco, é que sou forte. E ainda diz que, de nada ele tem a se gloriar, a não ser das suas fraquezas. Ou seja, a verdadeira força está em saber o quão fraco é. Porque ter a consciência disso é o que nos leva a entender que precisamos da ajuda de Deus. Isso pode soar como uma loucura para feministas ou pessoas sem fé, no modo geral. Mas pensem em quantos pecados não poderíamos evitar, apenas tendo a consciência de que não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. Pensem em quantos erros não cometemos, apenas porque agimos de forma impulsiva, sem considerar as nossas fraquezas. E vamos para o sexto capítulo, chamado A Missão Sobrenatural da Mulher. Esse é o meu capítulo preferido do livro todo, e eu vou fazer várias leituras para vocês direto do livro. Porque eu quero que vocês tenham a oportunidade de se apropriar dessas verdades. O foco desse capítulo é a maternidade. E, diferente das feministas que ridicularizam e dizem que a maternidade é uma desvantagem feminina, a autora desse livro exalta o poder que nós temos de carregar em nosso corpo duas almas. Ela diz que possuímos o dom da receptividade e que temos a vantagem de sermos mais atraídas pelo concreto do que pelo abstrato. Nas palavras da autora, todas as pessoas criadas são essencialmente receptivas, porque não há nada que não tenhamos recebido. As mulheres se sentem à vontade com essa receptividade e são receptivas com muita graça e desenvoltura. Isso já estava inscrito na natureza biológica. Uma mulher que se dá ao seu marido, aceita com alegria ser fecundada, aceita receber. Sua receptividade é uma autodoação. Mas a maravilha de dar à luz é que, embora a mulher receba apenas uma sementinha viva, tão microscópica que passa despercebido ao olho humano, depois de nove meses, ela dá a seu esposo um ser humano, com uma alma imortal e feito à imagem e semelhança de Deus. O momento da concepção dá-se horas depois do abraço marital. Mas, quando o esperma fecunda o óvulo feminino, podemos supor que, nesse exato momento, Deus cria a alma da criança. Uma alma totalmente nova que, sendo imaterial, não pode ser produzida por seres humanos. E para finalizar esse vídeo, eu ainda quero citar um outro trecho desse mesmo capítulo, que diz assim, E se dêem conta de que traíram a sua missão sagrada. Depois disso, é comum que sejam tomadas por um autodesprezo e se sintam tentadas a cometer suicídio. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui a sua curtida e o seu comentário, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. E o recado de sempre, estou deixando o link para a compra do livro no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Apesar de eu estar fazendo uma resenha bem completa, capítulo por capítulo, ainda assim eu não consigo trazer tudo que a autora aborda nesse livro, que é um livro pequenininho, né? Ele é fininho, bem fininho, mas é bem rico de conteúdo. Então, eu recomendo sim que vocês comprem e leiam por si mesmos, tá bom? Estou deixando o link então aqui, e apesar de vocês não pagarem nada a mais por comprar na Amazon através do meu link, vocês contribuem ainda assim com o canal. No próximo vídeo, eu trarei então o finalzinho da resenha desse livro. Eu espero que vocês estejam gostando dessa pequena série de três videozinhos. E é isso, compartilha bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!